Um novo protocolo com definições e orientações sobre casos suspeitos de microcefalia começou a ser adotado e o governo divulgou os novos números da doença. Aqui no Brasil, já são 1.761 casos suspeitos em 422 municípios de 14 estados. A maioria dos casos com suspeita de microcefalia está no Nordeste. O estado de Pernambuco registra o maior número, seguido dos estados da Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Ceará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Até agora, já foram notificadas 19 mortes de bebês com microcefalia, suspeitas de infecção pelo Zika vírus. Os estados com registros de mortes são Rio Grande do Norte, Sergipe, Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia, Ceará, Paraíba e Piauí. O Ministério da Saúde informou que desde o dia 7 de dezembro passou a adotar um novo protocolo com orientações e definições sobre casos suspeitos da doença. O documento destaca cinco pontos que devem ser seguidos pelos gestores de saúde. Gestante com possível infecção pelo Zika vírus durante a gravidez, feto com alteração do sistema nervoso central, aborto espontâneo, nascidos mortos e os recém-nascidos com microcefalia. O vírus Zika tem uma preferência pelo sistema nervoso e no caso da mãe com o feto, ele ultrapassa a barreira placentária e vai diretamente para o sistema nervoso da criança e não deixa o cérebro desenvolver. Por isso, nós no Ministério da Saúde estamos recomendando um cuidado especial com as pessoas, as mulheres em período fértil e principalmente as gráficas. Essas têm que se proteger de todas as maneiras. A partir de agora, o Ministério da Saúde passa a adotar como critério de suspeito de microcefalia as crianças nascidas com circunferência da cabeça medindo 32 centímetros ou menos. Até então, essa medida era de 33 centímetros. Essa diferença aparentemente pequena de um centímetro leva a um grande número de notificações de crianças que estão na curva da normalidade, porém no extremo daquela curva. Então, ao redefinir para 32 centímetros, nós temos uma precisão maior e, portanto, captaremos com mais segurança, passamos a captar com mais segurança as crianças que têm mais chances de ser realmente as que têm microcefalia. Obrigado. Obrigado.